Fala galera, tudo bom com vocês? Estou aqui começando mais um vídeo, dessa vez com a doutora Priscila Depois de algum tempo que ela não aparece aqui no canal Talvez por muita responsabilidade que a gente está tendo aqui, muito compromisso Me mudei pra Braga já tem um mês e meio quase Agora estamos aqui trabalhando com a doutora Priscila E gente, esse vídeo é muito importante Diga um oi pro pessoal Eu dei um oi pro seguinte, dê um tchau Depois as pessoas falam que eu corto Eu estava quietinha Ninguém nunca está satisfeito Então gente, olha só Eu vim cá pra tocar a respeito de um tema Que eu acho que é muito importante Que eu passei um dos piores dias da minha vida em Portugal Esse final de semana passado Juninho precisa parir uma pedra no rim Tô cortando, tá? De 6 milímetros É, 6 milímetros Uma pedra de 6 milímetros E eu fui ao hospital com a dor horrível de pedra nos rins Você que já teve a dor de pedra nos rins Dizem que é igual a dor de pedra nos rins Você sabe como é E quem não teve? Ao ponto de a gente chegar a delirar mesmo De não saber o que está acontecendo Eu fui ao hospital e tive uma grande surpresa Quando eu estava no Brasil Muita gente me indicou a fazer o bendito PB4 E eu não dei muita ideia pra isso Só fiz o meu seguro viagem E vim pra Portugal Sem saber que eu ia ter essa surpresa Muito grande Fui ao hospital A primeira vez que eu fui Somente pra dar entrada na emergência São 130 euros que você paga Só pra entrar Passar na frente de todo mundo ali Com a pulseirinha laranja Que é amarelo e laranja vermelha O meu estava intermediário Sim, estava na crise Vermelha pra quem está morrendo 130 euros é só pra você dar entrada na frente do pessoal ali Entrou 130 Sem contar soro Tomografia Injeção Ecografia Tudo A minha conta na primeira noite Foi 357 euros Na sexta Na sexta-feira Foi no dia 15 Isso No sábado eu voltei pro hospital novamente Porque foi uma dor pior do que a da sexta-feira Não me falaram o valor Mas está na faixa dos 200 e alguma coisa Ou seja, em duas idas no hospital Já são um salário mínimo mais ou menos Um salário mínimo em português Sim, com certeza Em duas idas Por não escutar alguns conselhos E tirar o bendito PB4 Então nós estamos aqui hoje com a doutora Priscila Que ela vai explicar pra gente Qual é o benefício de tirar esse documento E quanto tempo ele serve em Portugal Existe uma validade, né? Existe, existe tudo isso E onde se tira esse documento? Pode dar uma orientação pro pessoal que tá aí? Ó, esse vídeo é muito importante Muito, 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 muito É um dos mais importantes do canal Eu não sei nem o que a gente demorou tão tempo pra fazer É porque esse senhor nunca deu atenção É, exatamente A situação do PB4 Exatamente Mas vamos lá Primeiro, o que é o PB4? O PB4, ele diz respeito a um convênio que existe Entre Portugal e Brasil Mas não só com Portugal Porque o Brasil é signatário de outros convênios ao redor do mundo Que dá direito ao serviço de saúde Daquele estado membro do convênio, tá? Então, você na condição de ter o PB4 Tem direito ao mesmo atendimento de saúde do que o nacional Mas como isso se dá? Primeiramente, você tem que ir no Ministério da Saúde Da sua região Porque isso varia muito de estado pra estado Tem lugares que você tira no posto de saúde Tem lugares que você tira direto no Ministério Tem lugares que você tem uma região administrativa Ou seja, você tem que se informar Na sua cidade qual é o veículo No Rio de Janeiro, por exemplo Fica no prédio do Ministério da Saúde Que fica na rua México, no centro da cidade E aí lá você tem que tirar o PB4 Pra todo o estado do Rio de Janeiro Ok? Primeiro ponto Esse documento, ele dá direito Ao serviço de saúde português Aqui, ao exemplo de Portugal Pelo prazo de um ano Do tempo da viagem Como é que eu faço pra tirar? Você tem que levar o seu passaporte Seu documento de viagem, tá? Geralmente, eles pedem também a passagem Quando você já comprou Já tem data definida E a sua carteira de trabalho Ah, doutora, eu vou em família Eu posso tirar da minha família? Pode Você vai levar os passaportes originais Das pessoas da sua família Quando eu tô falando pra família Eu tô me referindo a pai, mãe, né? Filho e filha Ou seja, e marido e esposa Eu posso tirar do meu marido Posso tirar da minha filha Mas não posso tirar, por exemplo, do meu irmão Não posso tirar da minha tia Apesar dessas pessoas serem da minha família Ou seja, são só os dependentes diretos Com esse documento emitido Você vai viajar Vai chegar no lugar que você vai morar em Portugal Ou seja, é para residentes E vai levar o atestado da junta de freguesia Então é importante que vocês entendam que Não vale a pena ter só o Pb4 Você tem que ter um atestado da junta de freguesia Para declarar que você é um residente no país Com esses dois documentos em mãos Você vai ao centro de saúde da tua região E vai pedir para se inscrever no sistema de saúde português E aí ele vai te dar Em algumas situações Um número de utente Porque em algumas situações Porque Portugal Como a gente já falou aqui algumas vezes no canal Tem um sistema muito autônomo De gestão do serviço público Então tem lugares que você consegue Diretamente o número de utente Tem lugares que você só vai conseguir o número de utente A partir do autorização de residência emitido pelo SEF Ah, mas eu não tenho a autorização de residência Eu tenho direito ao sistema de saúde? Tem Porque o Pb4 ele não vai te dar um número de utente Mas ele vai te dar um cadastro No serviço de saúde Ok? Vale por um ano Doutora, minha residência ainda não saiu Como é que eu faço para renovar o meu Pb4? Tem que deixar uma pessoa no Brasil Com uma procuração Com reconhecimento de assinatura por autenticidade Dando poderes a esta pessoa Para renovar o seu Pb4 E aí ela vai no mesmo lugar Que você emitiu a primeira via Vai entregar o seu Pb4 vencido A cópia dele, obviamente, que ela vai ter E vai apresentar a procuração Que dá poderes a ela Para poder pedir a renovação Essa pessoa vai renovar o Pb4 para você E vai mandar de volta para Portugal E aí você vai ter a sua versão Primeira e segunda do documento Isso vale também para quem está morando aqui em Portugal E ainda não tem? Não, porque primeiro precisa ter Aí é a primeira emissão Ah, sim? Então quando a pessoa não está aqui Quando a pessoa está aqui E ainda não tem? Aí não é dessa maneira Não funciona? Aí você precisa ir até o consulado brasileiro Fazer uma procuração Mando poderes para esta pessoa específica E aí é uma procuração Que tem a natureza de uma escritura pública Já não é uma procuração simples E remeter via correio para o Brasil Ou seja, você vai lá Mandar só uma cartinha para a sua mãe Para uma procuração E o governador Galadares Pedir para ela O novo Pb4 Quer dizer, a emissão de um primeiro Pb4 E vai já pedir para ela Que ela, por essa procuração Ela tenha poderes, inclusive, para renovar Caso aconteça a sua residência Não saia nesse tema Isso é muito importante porque Agora vamos fazer a conta ao contrário O Juninho fez a conta do quanto ele gastou Eu tinha o meu Pb4 E eu tinha o meu número de UTED Eu quebrei o meu pé Na verdade eu torci, né? Então foi quebrar Quanto eu paguei para atendimento, chapa, remédio, gesso? 8 anos Numa consulta de criança Minha filha com o Pb4 Pagou? Nada Porque com o Pb4 As crianças aqui Têm sistema de atendimento gratuito Nos hospitais Até os 18 anos Sem o Pb4 83 euros Para uma consulta de pediatria Então Vale muito a pena Porque a gente nunca sabe Quando vai ficar doente Antes de você ficar preocupado Ah, eu vou comprar minha passagem Ah, eu vou juntar dinheiro Para comprar um carro em Portugal Ah, eu quero saber qual o preço da cerveja Ah, não é assim que as pessoas fazem? É o preço do aluguel Não O primeiro documento que você tem que ter Depois do passaporte, meu querido É o Pb4 É o Pb4 Ele que vai tirar de várias enrascadas financeiras E não só de você ter o tratamento de saúde adequado E se beneficiar do sistema de saúde português Que é excelente Ele ia sair de lá pagando 15 euros Mas como ele não tinha o Pb4 Ele vai pagar quase 600 600 Ou seja, por falta de informação Por não ter também procurado saber qual era a importância desse documento A ansiedade para sair do país Para sair, exatamente A falta de planejamento Ou seja, colocando em primeiro lugar outras coisas Quando o menino veio para cá Eu já estava aqui E o nosso encontro foi posterior Porque eu ia dizer Por que ele não falou com a Eutropsylla? Porque eu já era escutando o canal Mas ele não me conhecia Está mais ou menos por aí Então não repita esse erro de pagar Agora você imagina Tem gente que sai do país Sem estrutura Com pouco dinheiro Chega aqui E tem uma crise renal Ou qualquer outra crise De natureza diversa E vai estar preparado para pagar 500, 600 euros de médico Não está, gente Ou seja, você tem um prazo O que o rapaz me disse é o seguinte Eu tenho um prazo de 10 dias Para apresentar o Pb4 Ou pagar a quantia Porque se eu não pagar aquela quantia em 10 dias Você cai em multa Eu caio em E execução fiscal para o Estado Ou seja, você está devendo ao Estado português Ou seja, se Igual eu estou em processo de legalização Não, isso é uma questão importante O fato de eu dever a um hospital Impede que eu me legalize no país? Não, não impede No entanto, essa multa Essa dívida Essa dívida vai ficar no seu CPF No seu NIF Enquanto você não regularizar Você pode, inclusive, pedir um parcelamento dela Mas, enquanto você não pagar Vai ficar na tua estrutura Ah, eu vou querer comprar uma casa Vai estar lá aparecendo Que o Juninho deve E o sistema de saúde português Exatamente O rapaz disse para mim Olha, você tem 10 dias Para pagar esse valor Se você não paga esse valor em 10 dias Vai ser aplicado no novo E ele falou Você pode pagar da forma que você quiser Tem 50 euros? Tem cada 50 euros e abate na conta Tem 100? Tem cada 100 e abate na conta Ou seja, também são flexíveis nessa questão Mas fica aquela pendência E você não deixe isso para depois E detalhe O PB4 é gratuito Você não paga pela emissão Então vamos usar aquilo que o Brasil tem de bom Em relação a esses convênios E não sair do país Se a sua intenção é emigrar Morar em definitivo Por quê? Inclusive para as pessoas que vêm com visto A residência não sai de imediato É importante ter o PB4 Porque se você está aqui Sem o PB4 Independente de você ter visto no país Você não consegue ser atendido em hospitais Dentro do sistema de saúde português Você vai ser atendido como um particular Então gente, olha só Como eu disse Por não ter uma doutora Priscila E pessoas para me instruir Para me ensinar Como nós estamos fazendo esse vídeo aqui agora Eu estou passando por isso E eu vou falar para vocês Além da dor ser horrível O remédio que eles me receitaram Não é muito bom Porque eu estou sentindo dor ainda Vou ter a dor maior no bolso também Que vou ter que tirar um salário mínimo Um mês de aluguel Para poder pagar essa dívida Então você Que está assistindo esse vídeo Que está vindo para Portugal Você que conhece alguém que está vindo É muito importante que você indique esse vídeo Para essa pessoa Mande no grupo da família No grupo dos primos Dos amigos As pessoas que você conhece Que está planejando vir para Portugal É muito importante Como a doutora Priscila disse Esse documento Depois do passaporte É algo muito importante para você Que está com planos de vir para cá Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Quero pedir a vocês também Que nos comentários Peçam mais tipos de vídeos jurídicos Que a doutora Priscila pode estar trazendo Para a gente aqui no canal E vocês não podem perder O nosso próximo vídeo Que é com a doutora Priscila Que estaremos apresentando para vocês O Instituto de Apoio ao Imigrante O Instituto Brasil Portugal De Apoio ao Imigrante Nós estaremos apresentando para vocês O Instituto Brasil Portugal De Apoio ao Imigrante Será nosso próximo vídeo Você não pode perder É uma informação muito boa E um projeto muito lindo Que estamos criando aqui para vocês Em Portugal Então não perca Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E aí Legenda Adriana Zanotto